Música Fala aí Joyce, hoje nós queremos te dar os parabéns, te parabenizar por esse dia tão maravilhoso que é exatamente a data do seu aniversário, cara, foi um prazer incrível ter conhecido você e você fazer parte da nossa vida, da nossa família, entendeu? Então hoje nós queremos deixar pra você um feliz aniversário, tudo de bom e é isso aí cara, que nós queremos deixar, eu juntamente, mas a Dona Cássia e o restante da galera que vai passar por aqui, te desejar feliz aniversário e esse dia maravilhoso, né? Isso aí Dona Cássia? Com certeza, hoje é um dia muito precioso, como todos os dias, né? Mas hoje em especial que é seu aniversário e eu desejo muita saúde, muito sucesso e que você seja sempre esse homem humilde e digno que você é um amigo muito especial que nós amamos É isso aí Joyce, é isso aí que nós desejamos pra você e receba aí as homenagens de todos os nossos amigos aí que resolveram deixar aqui uma palavra pra você hoje Hoje é dia de festa, pois você, Jorge, completa mais um ano de vida Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida Que todas as sessões se concretizem Tenho pra dizer pra você que você é um irmão pra mim, um irmão Que a gente possa viver aí muitos momentos bons, como a gente já tem vivido Tenho aprendido muito com você, você é um cara incrível E parabéns de verdade, parabéns do irmão Passando aqui também para parabenizar o Jorge Que Deus abençoe a sua vida poderosamente Que desejo toda sorte de bênçãos na sua vida E muito sucesso Feliz aniversário Parabéns, Jorge, felicidade, tudo de bom pra você Que Deus abençoe você, muitos anos de vida Pra você e sua família, que você consiga tudo que você quer na sua vida E foi um prazer conhecer você aí junto com o Professor Chagas Fala meu amigo Jorge, passando aqui o ano para te parabenizar Não somente por esta data, mas parabenizar pela pessoa que tu é Parabenizar por tudo que tu tem conquistado até aqui E quero aqui também te desejar Que todos os teus objetivos sejam alcançados Que todos os teus projetos de planos para o futuro Sejam todos conquistados Tamo junto, mano Olá, bom dia Eu vim aqui desejar parabéns ao Jorge, meu professor Muita felicidade, muita paz, muita alegria Que você aproveite o seu dia muito bem Você é uma pessoa incrível Foi um prazer te conhecer esse ano Parabéns de novo Bom dia, pessoal Nessa manhã, parabéns Obrigado por tudo Deus fosse essa ótima pessoa Essa pessoa que nos ensinou maravilhosamente bem Eu só tenho a agradecer Fica na paz, Jesus te abençoe Em nome de Jesus, amém Fica na paz, bom dia Queria estar passando aqui, cara Parabenizar, meu amigo Nascimento, cara Nasceu um homem que nunca desiste do seu sonho Para sempre persistir nos seus sonhos É nisso que eu gosto de você Você não desiste Está sempre persistindo E que Deus te abençoe Nesse seu dia tão especial No dia do seu nascimento Pode ter certeza que sua mãe Hoje em dia criou esse homem que você é E tem muito orgulho Então parabéns aí Que Deus te abençoe Feliz aniversário Bom dia Eu quero aqui desejar meus parabéns Para o nosso amigo E querido Estrutor Jorge Amigo Que Deus te abençoe Te guarde Para todo sempre Feliz aniversário, meu irmão Fala meu amigo Jorge Pedro Júnior Passando aqui rapidinho Para te desejar um feliz aniversário Que Deus te dê muita paz Muita prosperidade Muita saúde E principalmente Sabedoria Sabedoria para tomar as melhores decisões Na tua vida, irmão Fica com Deus Tenha um dia incrível E que você possa ter Um futuro grandioso na tua vida Fica com Deus E aí, Jorjão, meu amigo Feliz aniversário, cara Fica com Deus O Senhor te abençoe Todos os dias da tua vida, meu irmão Tudo de bom Abração, viu Grato por tudo Valeu Fala, Grane Jorge Tudo bom, meu irmão? Cara Estou passando aqui Para te desejar um feliz aniversário Que Deus possa te abençoar grandemente Não somente nesse dia Mas em muitos outros Que tem aí pela frente Que você continue Nesse caminho abençoado No caminho certo Ao lado dessa pessoa incrível Que é o nosso mestre, amigo Professor Chagas Bezerra E sua esposa Caça Moura, né? Então, assim Sucesso Paz E que Deus te dê tudo de bom, meu irmão Valeu Tamo junto Fala, meu amigo Jorge Passando aqui, Jorge Para te desejar Um feliz aniversário Que você possa aí Realizar todos os seus sonhos Teus objetivos Que você é um cara guerreiro Trabalhador Que você merece Tudo de bom na sua vida Feliz aniversário Tamo junto, meu mano Pra cima sempre Jorge, tô passando aqui Passa para lhe desejar Seus parabéns Que Deus dê muitos anos de vida E é isso aí Ramo pra cima Ramo pra batalha Que tá tudo certo E já tá dando Graças a Deus Parabéns, viu Jorge Você é uma pessoa muito guerreira Fala, meu irmão Hoje é teu dia E eu tô passando aqui Pra te desejar Tudo de bom Eu te conheço há pouco tempo Jorge Mas você é um cara incrível Você é um homem Que eu admiro E eu tenho certeza Que Deus vai fazer você Prosperar em todas as áreas Da tua vida Você vai ser gigante Você vai ser cada dia Melhor Eu tenho certeza disso Que Deus te abençoe Que Deus te dê Muita sabedoria Que Deus te dê Muita saúde E com certeza A gente vai prosperar E ter sucesso Em todas as áreas Da nossa vida Continua sendo esse gigante E deixa eu te falar Não desiste nunca Porque a tua hora Vai chegar Beleza? Valeu, meu irmão Fica com Deus Um abraço Um beijo no coração Tô passando aqui Para Parabenizar meu irmão Que essa data Venha se repetir Por muitos e muitos anos Desejar Tudo de bom Na vida dele Que Deus Abençoe ele Muito Com paz Felicidade Tudo de bom É isso, meu irmão Que eu desejo Para você E Você é o que é hoje Porque você sonhou um dia E correu atrás Isso Eu admiro muito em você E pelo amor Que você é hoje Meus parabéns